Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo o DJ Ives, que logo após sua música tocar no WS Onboard Navio de Wesley Safadão Ele falou com exclusividade para o nosso canal se vai rolar parceria ou não, vem entender Também vou mostrar pra vocês notícias envolvendo o João Gomes, onde ele se mostra mais uma vez Que é bastante humilde a levar o seu novo carro pra sua avó conhecer, vem entender o vídeo Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia de hoje é envolvendo o DJ Ives, onde ele aí está estourado novamente É um dos assuntos mais comentados deste final de semana Inclusive vocês que me seguem nas minhas redes sociais sabem que eu estou postando notícias constantemente sobre o cantor Como vocês sabem, DJ Ives, uma das notícias que repercutiu bastante durante a semana É que o Wesley Safadão estava gravando aí uma de suas composições Onde o boato que saiu primeiramente é que ia surgir ali um feat entre os dois cantores Mas não, logo começou a sair em diversos sites que na verdade o Wesley Safadão só iria colocar a música de DJ Ives em seu repertório Para gravar o seu novo DVD que está acontecendo no seu navio WS Onboard Porém, ontem, esse caso veio à tona novamente logo após eu postar um vídeo lá no meu Instagram Caso você não me segue lá, é bom me seguir que é arroba Emerson Easley Onde estava tocando a música de DJ Ives, no caso A guia que DJ Ives fez para o Wesley Safadão lá no navio E DJ falava o nome de Safadão E as pessoas passaram a acreditar novamente que estava aí vindo um suposto feat entre os dois cantores Vou mostrar esse trechinho para vocês para posteriormente eu falar o que foi que DJ Ives falou aqui para o nosso canal Música Música Pois é rapaziada, como vocês viram ali no finalzinho do primeiro vídeo, DJ Ives falando o nome de Safadão E as pessoas começaram a associar falando que sim, que poderia estar vindo aí esse suposto feat entre os dois cantores Daí eu entrei em contato com o DJ Ives lá no meu Instagram, caso vocês não me seguem lá, eu estou postando notícias em primeira mão Por isso que é muito bom você me seguir, que ontem mesmo eu postei isso E o DJ Ives falou que não, que o Safadão só gravou mesmo a sua composição Eu acredito gente, que essa música que estava tocando ali no WS On Board foi ali só a guia mesmo Que o DJ soltou para quando o Wesley Safadão começar a gravar o DVD, as pessoas já se familiarizar com a letra da música Então assim, muito massa de nós virmos aí a composição de DJ Ives entrando no repertório de Wesley Safadão Mas a notícia aí só foi essa mesmo, também teve outras coisas que o DJ Ives postou lá no seu Instagram Que até eu compartilhei lá nos meus stories também, caso você não me segue lá, beleza? E a outra notícia envolvendo o João Gomes, como vocês sabem, ele comprou aí o seu primeiro carro Que foi uma High Locos, inclusive eu trouxe um vídeo no canal ontem e hoje, cara, pela manhã Ele foi lá em Serrita e levou o carro para sua avó dar um nome para o carro, cara Eu achei esse momento assim, muito interessante Cara, o João Gomes é fora do normal com sua humildade, vejam esse trechinho do vídeo Gente, como é que eu mereço um anoneto desse, meu filho? Ô meu amor, agora você fez um cafézinho para eu tomar? Fiz, vamos para a cozinha tomar café, vocês tudo Ó, agora você vai dar o nome a ela, o carro Como é que eu dou o nome desse carro? É você, é você É a opção da senhora Você não botou o nome da mãe, não botou o nome do povo todo? Ah, minha filha Ai, mas os filhos eram diferentes, então Tem que ser o nome de alguém, é o nome de um negócio Então é vovô nato Vovô nato Porque ele já foi, fica essa Parra, meu Deus do céu O melhor café da minha vida vai ser hoje Que é, meu filho É o café Hoje com minha avó Ó do coração, né do coração Deixa eu dizer um Parra, meu Deus do céu O melhor café da minha vida vai ser hoje Que é, meu filho É o café Hoje com minha avó Ó do coração, né do coração Deixa eu dizer um Aí, Mago, e agora? Agora eu vou dar o tom, tá ligado? Aí, Mago, e um bolinho Cafézinho É, ó, Gássio Luizão, agora aí Ele não faz assim com o Joãozinho Ele vem, não sei de onde, 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 não sei de onde é Eu mostro a minha boca Eu mostro a minha boca molhada É, amor do homem Pelos beijos Te amo Você ainda lembra daquela? Aquela Aquela vem assim Quando dormires, meu amor Sonhe comigo Pois é, rapaziada Como vocês viram ali João Gomes Bastante emocionado Mostrando Conversando com sua avó Ele disse É surreal E não tem preço que pague a humildade desse cara Vai ser doido Mas enfim, rapaziada Deixa que me comentar o que vocês acharam desse vídeo Pois o seu comentário Ele é muito importante Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Não se esqueça de assistir o videozinho que está aparecendo aqui Tamo junto E até qualquer momento